E aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera, dos dias 22 de junho de 2022, esta quarta-feira, até o dia 26 de junho, o próximo domingo, eu estarei em viagem, então estarei afastado aqui das atividades de produção de conteúdo do Rock'n'Race. Mas pra não deixar vocês na mão aí, pra não deixar vocês sem conteúdo, eu vou trazer aqui hoje no quadro Rock'n'Race Retro, um vídeo antigo do canal, que foi muito importante pra história do Rock'n'Race, que é o vídeo onde eu conto a história da maior ultrapassagem de todos os tempos. Esse vídeo eu produzi, gravei e coloquei ele no ar lá na metade de novembro de 2020, quando o canal tinha pouco mais de três meses de vida. O Rock'n'Race era bem recente ainda. Inclusive naquela época o canal tinha entre 350 e 400 inscritos. E esse foi um episódio que eu gostei muito de fazer na época, e que acabou trazendo um bom retorno pro canal. Boa parte do público que acompanha o Rock'n'Race há mais tempo, chegou até o canal por causa desse vídeo. Então pra quem não conferiu ainda, pro público que é mais recente aqui no canal, segue aí o vídeo da maior ultrapassagem de todos os tempos da Fórmula 1. E pra quem já curtiu, vale a pena curtir de novo. Inclusive recomendo a vocês compararem como era produzido o vídeo ali na época, nos primórdios do Rock'n'Race, em relação às produções de agora. Deem uma olhada na diferença. Naquela época ali, aqui era tudo mato ainda. Então galera, deixo vocês aí com a história da maior ultrapassagem de todos os tempos da Fórmula 1. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um dos pontos fortes dentro de uma prova na Fórmula 1, que traz emoção pra corrida, e às vezes até mais do que a própria vitória, até mais do que o próprio final da prova, que já é bem emocionante, são as ultrapassagens. A ultrapassagem na Fórmula 1, ela é proporcionalmente igual a um gol no futebol. É onde o nível de emoção da plateia e da torcida vai lá em cima. E é nas ultrapassagens que a gente consegue ver o nível de habilidade de um piloto. E geralmente, quanto maior o nível de dificuldade das ultrapassagens que esse piloto faz na pista, mais próximo esse piloto tá de se tornar um campeão mundial, caso ele ainda não seja. E já sendo um campeão mundial, essas ultrapassagens vão colocando ele num patamar cada vez mais alto dentro da categoria. Ele vai ficando cada vez mais na lista dos melhores de todos os tempos. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês a história da ultrapassagem, que é considerada a maior de todas já feitas até hoje na história da Fórmula 1. Vamos lá? O campeonato mundial de Fórmula 1 de 1986 começa com um destaque grande pra equipe Williams, que tinha evoluído bastante o carro ali naqueles anos. Principalmente pela evolução do motor Honda. A Williams tinha passado a utilizar os motores Honda no decorrer da temporada de 1983. Em 1984 faz a primeira temporada completa com os motores Honda. Não vai tão bem. Mas em 1985 já tinha ocorrido uma evolução bem grande. E a Williams termina em terceiro no Mundial de Construtores. E em 1986, com a chegada do então bicampeão Nelson Piquet, pra ser companheiro de equipe do Nigel Mansell, passa a chamar a atenção da maioria. Pois era visto que o projeto do Frank Williams pra voltar a buscar um título mundial, chegava ao seu auge ali naquele momento. E se alguém poderia fazer sombra pra Williams em 1986, seria a McLaren. Principalmente com o Alan Prost. A McLaren vinha de dois títulos mundiais em sequência. Em 1984 com o Nick Lauda e 1985 com o Alan Prost. Tinha ganhado o Mundial de Construtores nas duas temporadas. No final de 1985, Nick Lauda se aposenta definitivamente da Fórmula 1. E pra 1986, quem passa a fazer parceria com o Alan Prost na McLaren, é o finlandês Keck Rosberg. Que ainda era uma incógnita naquele carro da McLaren. Não se sabia que o Rosberg ia conseguir fazer com esse carro. Então as fichas iam todas pro francês, pro Alan Prost, pra 1986 na McLaren. E correndo por fora, nessa disputa, vinha a Lotus. Que tinha feito um bom campeonato, em 1985, com o Ayrton Senna e o Hélio De Angelis pilotando os carros da equipe. Mas pra 1986 o De Angelis tinha ido pra Bravan, pra ocupar o lugar do Nelson Piquet, que tinha ido pra Williams. E o Senna teria como companheiro de equipe o escocês Johnny Dunfries. Que era um piloto britânico recomendado pelo patrocinador da Lotus. Pela Imperial Tobacco, que era dona da marca John Player Special. A marca estampada na Lotus Preta do Senna. E não dava pra se esperar muito do Dunfries, pilotando aquele carro da Lotus. Então se esperava que os bons resultados da equipe inglesa viriam com o Ayrton Senna, no decorrer de 1986. O Campeonato Mundial começa no Grande Prêmio do Brasil, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E já nessa primeira prova, uma vitória dominante do brasileiro Nelson Piquet com a Williams. Dando mostra de que a combinação Piquet e Williams ia ser infalível ali naquele ano. Se a primeira prova dele com aquele carro já foi fantástica, imagina a hora que ele pegasse o jeito do carro. Mas já na sequência as coisas vão mudando. Na segunda prova da temporada, o Grande Prêmio da Espanha, vitória do brasileiro Ayrton Senna com a Lotus, e o abandono do Nelson Piquet. Na sequência, duas vitórias seguidas do francês Alain Prost, com a McLaren, em San Marino e em Mônaco, duas vitórias do inglês Nigel Mansell, companheiro do Piquet, na Bélgica e no Canadá. Mais uma vitória do Senna, em Detroit, nos Estados Unidos, e novo abandono do Nelson Piquet, seguida por mais duas vitórias do Nigel Mansell, na França e na Inglaterra, com o Nelson Piquet voltando a vencer novamente, somente na décima etapa dessa temporada, no Grande Prêmio da Alemanha, em Hockenheim. Nessas dez primeiras provas do campeonato, ficava bem claro uma irregularidade do Piquet com a Williams. Aquela primeira impressão lá do início da temporada, de uma parceria vitoriosa e quase imbatível, tinha ficado por lá. Era muito claro que o Mansell vinha utilizando o acerto dos carros que o Piquet fazia para ganhar as corridas, a ponto de o Piquet começar a esconder o acerto que ele fazia nos carros, ou às vezes fazer mudanças pouco antes da largada, para que os mecânicos do Mansell não conseguissem copiar o acerto para o carro do inglês. O Piquet começa a falar abertamente que a equipe vinha dando preferência para o Nigel Mansell, cria-se um mal-estar interno na equipe, a equipe fica dividida, com vários desentendimentos ocorrendo entre os integrantes, e a ausência do Frank Williams ali naquele momento, que tinha sofrido um grave acidente de carro lá no início da temporada, acidente que deixou ele na cadeira de rodas, faz com que a bagunça fique grande dentro da equipe Williams, no decorrer do ano de 86, comprometendo os resultados da equipe, e deixando o Senna com a Lotus e o Prost com a McLaren, fazer sombra para aquela superioridade que a equipe teria no decorrer dessa temporada. Após essas dez etapas, o Nigel Mansell tinha conquistado quatro vitórias até então, contra duas vitórias do Alan Prost, duas vitórias do Nelson Piquet, e duas vitórias do Ayrton Senna. A classificação do campeonato mundial tinha o Mansell em primeiro, com 51 pontos, o Prost em segundo, com 44, o Senna em terceiro, com 42, e o Piquet apenas na quarta posição, com 38 pontos. E o campeonato entrava ali em sua reta final. Era certo que o título ia ficar com um desses quatro pilotos, e quem quisesse realmente buscar o caneco, era hora de entrar em ação. E aí chegamos na décima primeira etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 de 1986, o grande prêmio da Hungria. E é dessa prova aí que a gente vai falar hoje. Agora que vai começar o episódio. Era a primeira vez que a Fórmula 1 corria em Ungaro Ring, o circuito que viria a ser conhecido por ter um traçado extremamente travado, com poucas possibilidades de ultrapassagem. Tanto que muitos dizem que Ungaro Ring é praticamente um circuito de Mônaco, sem os muros, e para conseguir as ultrapassagens, os pilotos precisam fazer alguma manobra arrojada, e com extrema perfeição. Na largada da prova, nós tínhamos o Senna na pole position, com o Nelson Piquet na segunda posição, o Alain Prost largando em terceiro, e o Maidio Mansell na quarta posição. Na largada, o Senna segue na ponta, larga bem, assume a liderança, o Mansell também larga bem, e ele passa o Prost e o Piquet, e assume a segunda posição, mas já na terceira volta, o Piquet passa o Mansell, e fica em segundo novamente, acompanhando o Senna de perto, no decorrer das voltas seguintes. E na décima primeira volta da corrida, o Piquet chega junto com o Senna, na reta dos boxes, bota o carro por dentro, no final da reta, na freada, e faz a ultrapassagem sobre o Ayrton Senna, buscando a primeira posição. O Piquet tinha um carro com um rendimento bem melhor, que é a Lotus do Senna, e ele vai abrindo vantagem, na liderança da prova, deixando o Senna pra trás. Mas próximo da vigésima volta, o desgaste de pneus da Williams, do Piquet, vem comprometendo o rendimento dele, o Senna passa a se aproximar do Piquet novamente, passa a ameaçar a primeira posição, com o Piquet tendo que fazer um esforço gigante, pra conseguir ficar na frente do Senna, e o Piquet aguenta até a trigésima quinta volta, quando ele para pra fazer a troca de pneus. Aí o Senna assume a ponta novamente, e o Piquet volta na segunda posição. Poucas voltas depois, o Senna também faz a sua parada pra troca de pneus. E como o Senna teve um rendimento melhor do que o Piquet, logo após que o Piquet fez a troca de pneus, que o Piquet fez algumas voltas com os pneus frios, andando mais lento que o Senna, o Senna consegue retornar ainda na primeira posição. Ele retorna na troca de pneus, em primeiro, e com uma vantagem próxima de 10 segundos pro Nelson Piquet. Porém, aí era o Senna que tava com os pneus frios, e naquela época, os pneus levavam algumas voltas pra aquecer. E o desempenho caía muito quando os pneus estavam frios. Então o Piquet, que tinha trocado antes, consegue buscar um desempenho melhor do que o Senna ali, e vai se aproximando, enquanto o Senna ainda tava com os pneus frios. Volta a volta, ele vai diminuindo essa diferença, até chegarmos da volta 54. Quando o Piquet, assim como ele tinha feito lá na décima primeira volta, no início da corrida, entra colado ao Senna, na reta dos boxes, põe o carro por dentro, retarda a freada, e faz a ultrapassagem sobre o Senna. Porém, ele retarda tanto a freada, pra conseguir sair na frente do Senna, trava os pneus, perde a tangência da curva, e o Senna dá um X no Piquet, tomando a ponta novamente, numa manobra muito bacana, muito bonita, dos dois ali dentro da prova. Mas aí, se essa manobra aí já tinha sido bacana, o melhor tava por vir na sequência. Duas voltas depois, dessa tentativa de ultrapassagem do Piquet, novamente o Piquet entra colado no Senna, na reta dos boxes, e se a manobra anterior, colocando o carro por dentro, não tinha dado certo, agora muda a estratégia. O Piquet pega o vácuo do Senna, coloca o carro por fora na reta, deixando o Senna pro lado de dentro, chega no final da reta, com meio carro na frente do carro do Senna, faz a freada, contornando a curva por fora, colocando o carro de lado na curva, deslizando pela pista, como se fosse uma manobra de kart, fazendo o Senna ter que recolher o carro, e se render à segunda posição, concretizando ali uma das manobras mais lindas da história da Fórmula 1 até hoje. Após a ultrapassagem, o Piquet domina as voltas finais, segura as investidas do Senna pra tentar tomar a liderança de novo, e fecha as 77 voltas da corrida, cruzando a linha de chegada em primeiro, com o Ayrton Senna em segundo, e o inglês Nigel Mansell na terceira posição. Após essa prova, o Campeonato Mundial fica com o Mansell em primeiro, com 55 pontos, o Senna na segunda posição, com 48 pontos, o Piquet na terceira posição, com um ponto a menos que o Senna, 47, e o Alain Prost em quarto, com 44 pontos. Prost não pontuou nessa prova. Colocaria fogo no campeonato, pela busca do título, nas últimas cinco provas da temporada, que viria a ser decidida somente na última prova, e aí tendo como campeão o francês Alain Prost, que era o quarto colocado nesse momento do campeonato, ou seja, o que teoricamente teria menos chance de conseguir buscar o título, ficava claro que a combinação Williams, Honda e Piquet só precisava de alguns ajustes, e principalmente de organização, pra que a equipe do Frank Williams buscasse o título mundial com o Piquet no volante, o que viria a acontecer na temporada seguinte, em 1987. Eu costumo dizer que essa prova na Hungria, em 1986, e principalmente essa ultrapassagem do Piquet sobre o Senna, é a imagem do automobilismo brasileiro, na Fórmula 1, na década de 80. Foi um show do Piquet e do Senna nessa prova na Hungria. Os dois fizeram uma disputa espetacular pela vitória. Os dois deram volta em todos os outros pilotos da pista, inclusive no Nigel Mansell, que chegou em terceiro. Foi com certeza uma das maiores performances brasileiras, dentro da história da Fórmula 1, e a assinatura do Brasil, como um país dominante da Fórmula 1 na década de 80. Se curtiram o vídeo, pessoal, deixa o like de vocês, compartilhem o vídeo, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, ative o sininho pra receber as notificações, do que entrar no ar aqui no canal. Deixem aí nos comentários mais curiosidades, mais informações, sobre esse grande prêmio da Hungria de 1986, ou sobre essa ultrapassagem, ou sobre a temporada de 86 também. agreguem mais conteúdo ao que eu coloquei aqui no vídeo. E se eu falei alguma coisa errada aí, trouxe algum dado errado, por favor, me corrijam. E a gente vai se falando na sequência. Um grande abraço pra todo mundo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho